Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nesse sábado exatamente, ah eu quero rush mano, na moral véi, quando der pra gravar rush eu gravo véi, eu tomei cansado de rush agora Vamos fazer o que? Deadside, Deadside, eita porra, é um jogo que travava antes e continua travando, esse servidor tá com 50 cabeça mano Teve atualização, quem lembra que eu jogava Deadside? Teve atualização que agora tem arma, onde a gente vai, tá ligado? Ah, você já viu isso? Eu nunca vi, vamos ver agora, eu vou entrar dentro dessa casa, e antigamente tinha arma, agora vamos ver se tem arma Ah, e caralho, é isso aí que eu quero no jogo, caramba, é entrar no jogo e ter uma arma, que que é isso aqui mano? Spark plugs, cadê, cadê, tem mais aqui? Tem corda, tem corda, joga isso aqui fora tio, você tem que pôr essa, pronto, pronto, vambora tio, que que é isso aqui? Seringa? Pô, seringa é melhor do que corda hein mano, porra, calma aí, calma aí, deixa aqui, deixa aqui, lá que se inscreve no canal, ativa o sininho mano E eu já vou descer ali embaixo ali, que tem uma cidadezinha, pô mano, mas eu não tenho lugar pra pegar nada agora véi E eu já vou matar uns caras aqui já tio, ó Ah, e a atualização nova que teve nesse jogo, mano tem um cara ali dentro hein, eu acho que tem um cara ali dentro, acho que eu vi, acho que eu vi A atualização nova desse jogo é que os bots agora tá mais difícil mano, então aquelas kills que eu fiz de faca é quase impossível Cadê, cadê? Ninguém, 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 tá safe Mas essa rua aqui eu tô ligado que vai ter alguém me esperando mano Não tem mais nenhuma roupinha, nem nada tio, essa foi a única arma que eu achei mesmo Eu não preciso de muita coisa não véi, aqui eu mato desse jeito aqui mesmo tio, ó Fica aprendendo, fica aprendendo ó A gente vai devagar, ó o bichinho cantando ó E já tá cantando que ele sabe que aqui é o canto da vitória mano, ó, 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 ó Ó, ó, já botei uma louva aqui pra não deixar digital Acho que vai ter cara dentro dessa casa aqui da frente Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou pegar, vamo pegar, vamo pegar Tô chegando aí, tô chegando aí hein É melhor deixar a arma no chão pra não morrer Vambora, vambora, já avisei pros caras Os caras já vão tá deixando as armas pra mim aqui Tranquilo Alguém me viu, alguém me viu, alguém me viu, alguém me viu, alguém me viu Alguém me viu Vá morrer, hein, vá morrer Vá morrer Ah, o cara vai me fechar dos lados Puta que pariu, vou dar um tiro, vou dar um tiro, ó Já toma, já toma Já tomou um Já tomou outro Aqui vai matar Eu falei que ia matar É isso aqui que tá difícil, mano É isso aqui que tá difícil, tio Já logo isso aqui fora Quero isso Ai, ai, ai Tô tranquilão, tranquilão Carai, tio Já peguei até a roupa do tiozão aqui, tio Cadê, cadê Vou ter que lutear o outro aí que eu matei, mano Cadê, cadê? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tô achando que vai ter mais gente olhando aqui, hein, mano Tranquilo Mano, agora a gente tá luteadaço, véi Tô com uma doze muito sinistra aqui também, mano Olha essa doze Caralho, tiozão Agora sim, mano Olha isso, véi Não, a gente tá patrão agora, hein, mano Ó Que isso, véi O que é isso aqui? O que tem pra nós? Nossa, mano Olha aí, falei que tem bastante loot agora? Que isso, mano Tem que ter comida aqui, véi Penkiller, penkiller Preciso de penkiller, mano Ah, essa arma aqui eu não quero, não Tranquilão, tranquilão Alguém me deu tiro, alguém me deu tiro Alguém me deu tiro Olha lá, o cara lá, o cara vindo Três, dois, um Toma Deu no peito Ela tá vindo aqui, vai tomar de doze 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 na mão Três, dois, um Errou Dei tiro Dei outro Matei Pô, mas eu tomei um tirão, hein, véi Vamos agora, mano Tá, tem que ter isso aí Mais um, tem mais um Mais um vindo, mais um vindo Tomou Que isso, véi Tá muito tenso agora A parada aqui, mano Nossa, mano Tem que me recuperar aqui Calma aí, véi Tá, porra Tem alguém aqui fora Nossa, mano Tem que usar alguma coisa aqui Bandagem, cadê a bandagem? Deixa eu botar um penkiller aqui Aí Usei o penkiller aqui Já deu uma ajudada, hein, mano Entrou aqui Entrou aqui Entrou, entrou Entrou aqui Entrou aqui Entrou aqui Entrou aqui Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, tio Levanta a mão Levanta a mão Saia faquinha na mão Levanta Você vai pegar alguma coisa? Espera Levanta a mão Qual o teu nome? Meu nome é Meu nome é Johnny Bravo Johnny Bravo Você tá com os caras na caua aí Se os caras entrar pra dar tiro Dão na sua cabeça Já fala com ele aí Que você tá enrascado aqui Vem Vem comigo, vem Vem, tio Só um tiro de novo Vou matar não, tio Vem logo, carai Vem pro meu lado, tio Por que que eu tenho que matar, mano? Qual que é o teu tio? Qual que é o teu vulgo, carai? Levanta a mão Os caras tão doidos aqui, mano Espera aí que eu vou Eu vou levantar a mão Ah, levanta a mão Levanta a mão Porra Levanta a mão, carai Embarada comigo é assim mesmo, tio Vai meter o louco pro meu lado Caralho Eu ia beber meu refrigerantezinho de boa, mano Cara, doido, carai Entrar aqui no meu lugar, mano Já foi já, velho Cadê? Já botei aqui Já tomei E vamos, mano Nossa, eu tô muito luteoso agora, velho Cadê o que ele tinha pra nós? Tá bom Vem pro isqueiro Você é usuário, carai Usuário da porra, tio Vambora Antes das meia-noites Tu não vive mais não, mano Pô, tinha que lutear essa porra aqui Mas eu acho que eu vou morrer, tá ligado? Ai Nossa, eu também tiro de quem? Nossa, tem dois vindo Nossa, agora eu tô ruim Tem dois vindo ali Vou fechar a porta Se esses caras abrirem a porta, eu mato Não tem como eu vir pro outro lugar Puta Errou Sai 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 Errou Sai Sai Sai, tiozão No meu lado não Agora fecha Isso, vai ficar com o corpo trancado, tio Quero ver o que você tem pra nós aqui Isso, traz pra nós E você? Traz pra nós também Tá precisando? Carai, velho Eu tomei numa balaça, mano Como é que eu uso essa parada? Não dá pra usar, mano Que isso? Eu não consigo sair desse lugar, velho Tá muito cara Tá cheio de mosquito Olha os mosquitos Quando morre o cara fica uns mosquitão, mano Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Mutiro, mutiro Mutiro, mutiro Ó, tem um cara no meio da rua No meio da rua tem um Ah, velho Eu vou acertar daqui, ó 3, 2, 1 Errou Acertei não Errou Que isso? Não acertei, velho Cadê? Cadê? Deixa quieto Deixa quieto Vambora Vamos vazar daqui, velho Tá muito coisa aqui, velho Muita gente Vamos vazar Vamos encontrar outro lugar, mano Já viu ali um cara ali Já ficou doido Mandei render Não se rendeu, tiozão A bala come, velho Essa doze aqui é muito roubada, mano Um cara, um cara, um cara, um cara Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, tio Levanta a mão, porra E morreu Porra, tô mandando levantar a mão Não levanta, caralho Falei, levanta a mão, mano Você não levantou, tá ligado, tio? Aí que é, Brana, velho Porra, falei pro cara levantar a mão, mano Ele apontou a ram pra mim ainda, velho Porra, gente boa pra caralho Trouxe uma mochila Cheia de coisa pra gente construir nossa casa Valeu, gente Ah, tomei Puta, ele tava com um amigo Nossa, velho Em que que eu não desconfiei, velho O cara foi tão gente boa, velho Levou um monte de casa Coisa pra nós, velho Nossa, olha a região que eu morri, mano Tinha uma casa nessa região Acho que ele mora por aqui, velho Vou me vingar, tio Eu vou me vingar, irmão Vambora, vambora Vambora Respal, velho Eita porra, eita porra Ah, não, mano Ah, não Vou morrer não Vou morrer não Aprende, aprende Como é que mata esses trouxas Eles vão ruxar, tá ligado? Eles vão ruxar Fica vendo, hein Eles vão ruxar Tá vendo? A gente pega no contrapé Que isso? É três, velho Aqui vai tomar um Vai tomar um Errou 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 Toma, trouxa Vai morrer Eles vão morrer Se liga, hein Olha só Aprende É assim, mano A gente vai induzindo eles pra um lado Induz eles pro outro Tá ligado? Olha ele lá Toma, toma Um Um foi Ih Ih, acabou a bala Acabou a bala Oh, calma, calma Acabou a bala Acabou a bala Aí Calma, acabou a bala Acabou a bala Vale não, vale não Vale não Olha aí, velho Pô, porque acabou as balas, mano Eu gastei bala pra caralho no cara, velho Desgrama, velho Agora como é que eu vou saber onde que eu tava naquela outra, velho Era por aqui, eu mais ou menos, quando eu morri, velho Ih, ih, ih Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali Olha lá na frente, olha lá na frente, olha lá na frente Tô com medo dele não tá sozinho, tá ligado? E a bala vai comer, tiozão A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Levanta a mão, levanta a mão os dois Os dois com a mão pra cima Agora, agora, agora Mão pra cima, mão pra cima, tio Tá Levanta a mão Ó, faquinha não, vai tomar Vai tomar Vai tomar, tio Faca não, vai tomar Vai tomar, tio E morreu Vai tomar, trouxa E morreu Porra, vai matar na faca, seu trouxa Caralho Ai, 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 velho Meu amigo Vai dar esse cara na faquinha pro meu lado, velho Tô em vontade de hack Olha os caras, olha os caras Ah, caralho Eu tô de hacker, mano Nada, tio Que é habilidade, seu trouxa Trouxa é assim, velho Quer me matar na parada? Não consegue, irmão Vamos botar aqui a parada aqui pra comer, mano Vamos comer a parada aqui, tio Cadê? Isso aqui vai me ajudar? Tem que ajudar, mano Eu tô meio ruim aqui Meu Deus, tem alguém ali? É alguém agachado? Não dá pra ver direito, velho Calma, calma Eu tenho que comer isso aqui, velho Vambora Vambora, vambora, tio Ah, aqui eu mato todo mundo Ó, a gente se tromba lá na roça Demorou, velho Eu mato todos, tiozão É isso aí mesmo, tio Ih, ih, ih Eu vi se movimentar aqui, hein Alguma coisa se movimentou aqui Levanta a mão, trouxa Levanta a mão Tô te vendo Eu tô te vendo Tem um cara aqui, tem um cara aqui Eu vi, eu vi Levanta a mão Cadê ele, mano Caralho Eu tinha visto um cara aqui, doido Cadê ele, mano Eu tô ficando doido, mano Cadê o cara, tio Ele falou que tá perto de mim Eu não vejo ele mais, mano Ah, vou vazar daqui, velho O cara sumiu, velho Ó, lembra dessa base aqui? Os caras é dessa base Eu tenho certeza, mano Eu lembro que eu passei por aqui E fui lá pra aquele lado lá E eu morri, mano Então é essa base aqui Que é dos caras, mano Mano, deve ser mó estranho, tá ligado? Os caras tão pufu Foi PVP Eu chego tentando fazer RP com os caras Os caras devem entender nada, mano Vamos tentar meter o medo Nesses caras aqui Pra eles não saem daqui de dentro, mano Olha só, hein Olha como é que vocês tem que fazer Quando tiver jogando Olha isso aqui, ó Aí, irmão Eu sei que tu tá aí dentro Tá, eu e mais 12 caras aqui Querendo entrar na sua base Se botar a cara, morre, tio Já tô te dando um papo já, mano A gente já tá cercando a sua casa, tá ligado? Aí, ó Olha aí, olha aí, ó Os caras já tá aqui dentro Já com medo, cara, tá ligado? Eles sabem que sou eu E já fico com mais medo ainda, mano Não dá pra baixar aqui Não, pra passar aqui embaixo, velho Seria massa, hein, tio Os caras já tá tudo cagando ali dentro, velho Certeza, tá ligado? Porque eu boto medo nos caras, velho Vou meter o pé daqui Que eu tô sozinho, né, mano Tá ligado? Ele vai botar a cara na janela Vai me dar um HS só, mano Vou tomar ali uma na testa Daqui a pouco, velho Não, porra Pode ser aquela casa ali Que tá construindo Nossa, pode ser aquela Que tá construindo Eu meti o louco na casa errada, velho Calma, calma, calma Eu meti o louco na casa errada É essa daqui, certeza Os caras tão construindo ainda, mano Vamos entrar aqui de 12, tá ligado, tio? É 12 na cara, mano 12 na cara Levanta a mão, tio Mano, os caras tão aqui, ó Aê, mano Eu voltei, tio Voltei dos mortos e vou te pegar, irmão Sai da casa aí, vai, tio Perdeu a casa Perdeu a casa Vai Desce, irmão Desce, irmão Caralho Desce dessa casa Desce dessa casa aí logo, tiozão Tá, eu e mais 30 caras aqui em volta Vai, 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 vai Desce aí logo, caralho Eu vou meter o pé daqui Os caras devem estar aqui dentro já, mano Mano, onde que foi que eu morri mesmo? Foi em um lugar alto, velho Os caras já estão com medo também, velho Eu já tô adormentando os caras, tá ligado, velho? Adormentando os caras aqui Já daqueles piques já, filho Quando eles ficarem meio loucos A gente já invade, mano Calma aí Eu vi barulho de tiro, eu vi barulho de tiro A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Eu tô chegando É nessa direção aqui, ó Meu ouvido é bom, meu ouvido é bom É por aqui, é por aqui, é por aqui Ah, vai comer, tiozão E eu tô com sangue no olho Porque minha pistola vai cantar, irmão Minha pistola vai cantar Dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro de novo É por aqui, é por aqui Foi por aqui que eu ouvi o tiro Porra de vespa, mano Fazendo barulho, velho Foi por aqui o tiro, velho Vambora Ah, né, olhar pro lado Olhar pro outro Onde que tem lugar aqui Pra que esses caras ficam, mano? Será que foi nessa rua? Aqui, aqui, aqui Ih, tiozão Você vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar Falei, tio Eu falei, mano Tá ligado? Eu dei a cal Agora eu vou ser palhaço, não Eu vou dar uma olhada pra ver se tem mais, tá ligado? Porque a última vez eu me ferrei, mano Calma aí Ah, lá, lá, lá Tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Olha lá Olha lá Ipa Ipa O cara tá com arma boa Tá com arma boa Tá com arma boa Calma, calma, calma Aí, irmão Dá sua arma rapidão, hein Rapidão sua arma, sua arma Rápido, rápido, rápido Bala, bala dela, bala dela A bala Aí, vai Me dá a arma dele Me dá a arma, caralho Aí Calma, calma, guys Agora tem bala Agora tem bala Cadê, cadê, cadê Eu vou pegar esse trouxa Calma, tio Que é a tática de guerra, tá ligado, mano? Ele vai achar que eu fui embora Mas, na verdade Eu vou pegar ele pelas costas Aprende, aprende Isso aqui Você só aprende aqui, seu trouxa Fica vendo, ó Deixa de ser trouxa De ficar olhando outras pessoas Porque outras pessoas é lixo, mano Ó O cara já tá nem sabendo onde eu tô Se liguem, ó Ó, ó, ó Vou pegar ele com a chinha Ele correu Você viu ele correndo? Eu vi ele correndo Ele nem sabe que eu tô nas costas dele Se liguem, ó Ó, ó Ele nem sabe, nem sabe, nem sabe Se liga, se liga, se liga É o que eu ensino um pouco Tá ligada, lá, 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 lá Ele nem sabe, ó, guys Ó, ó, ó Ó, ó, ó Dois, é dois, né? Ó, toma aqui nesse aqui Errou Não morre Que? Errou Que? Não morreu com um tiro Errou Toma Mano, é que mentira Aquele cara ali, velho Eu dei tiro na cabeça dele Tá de capacete Nossa, acabou a bala Acabou a bala Ah, olha lá, mano O cara tava de capacete E tancou o tiro, velho Ah, não, mano Que arma que eu peguei, mano Cara, lixo também, mano Pô, fez a tática correta, mano Só peguei os caras de costa, velho Pô, vocês tiveram a aula do caralho Deixa lá que sou trouxa Tá, como assim, ó Vou dar aula Ah, você tá sem loot Mas tem uns caras na sua frente, tá ligado? Tem uns caras na minha frente aqui Eu vou ensinar como que pega a loot dele Só com a faquinha, tá ligado? Primeiramente, você já ameaça, ó Se não sair do local e deixar a arma no chão Vai tomar facada Já fica esperto, hein Eu sei que você tá ouvindo, irmão Deixa a arma no chão Senão vai tomar facada Tá ouvindo? Tá ouvindo, palhaço? Tá ouvindo, palhaço? Tá ouvindo, porra? Tá ouvindo, trouxa? Você tá ouvindo? Toma Então toma, tio Então toma, então toma Ah, que desgrama, velho Caralho, que duas facadas nele, velho Mas que lixo Ai, tio, eu vou invadir essa casa aqui, mano Eu vou invadir essa casinha aqui, tio Pequenininha, é ruim que não, hein Sai daí, tio Sai daí que eu vou invadir, hein Levanta a mão, levanta a mão, tio Levanta a mão, vai Sai de boa, sai de boa Mas não quero treta, tá ligado? Não quero treta, mano Vai, 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 vai Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui, tio? Vamos ver, vamos ver Foda que eles botam a senha, tá ligado, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ih! Ah, mas aí é foda Aí é foda, porra Tentar invadir uma casa que já tá aberta Não adianta em nada, caralho Coisa de trouxa da porra, velho Vambora, vambora, velho Vamos seguir praquele lado ali, velho Um cara, um cara, um cara, um cara Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ih, é bot, é bot Puta que pariu, velho Não, não quero matar bot agora não, guys Eu tô perto da safe zone, mano Eu quero pegar uns caras da safe zone, tá ligado, velho? Aquilo ali é bot, mano Cadê, cadê, cadê? Quero os caras da safe zone, tio Os caras que ficam camperando, tá ligado? Eu quero matar eles, mano Ah, os caras lá do outro lado Tá me vendo não, né, tio? Deixa eu passar direto, irmão É isso aí mesmo Fica com medo, seu trouxa do cara Não tiro a sua cabeça daqui Quer apostar o quê? Quer apostar o quê? Um tiro da sua cabeça aqui? Então toma, ó 3, 2, 1 Errou! Aí, acertei, cara Acertei, já acertei, já, tio Vambora Ih, já tá chegando a safe zone, mano Que pai, eu queria matar os caras, tio Olha aí, já tá na safe zone, já era Ah, eu queria matar os caras em volta, mano Vamos ali rapidinho, mano Vamos ver como é que a safe zone tá Se mudou alguma coisa E eu acho que eu tenho coisa guardada aqui dentro Um AK, mano Se eu tiver arma aqui, vai ficar top, velho Daquela época ainda que a gente criou a base, entendeu? Vocês lembram daquela vez, velho? Eu acho que tem alguma coisa aqui ainda Calma aí, velho Olha a safe zone, mano Nunca tinha vindo essa safe zone, não, hein A safe zone que eu fui era a outra, cara Acho que era lá de cima, velho De outro lugar Essa daqui eu nunca tinha vindo, não, mano Que top, velho A safe zone Aqui você pode guardar as coisas, tá ligado? Quando você vai andando por aí Você vai fazendo loot E o cara morreu aqui, tio Eu roubo aqui mesmo Não tem nada Já rapelaram, mano Aí, algum lugar aqui Dá pra você guardar Deixa eu ver Open Hum, não tem nada guardado, velho Ó Tudo Pô, aí me quebra, hein, mano Ou isso aqui é qualquer um pra botar Eu acho que esse aqui não é o lugar de guardar ainda, não, velho Cadê? Cadê? Esse cara aqui Quem é esse cara aqui, tio? Trader Ah, ele vende comida e água, mano Nossa, eu tô zerado de dinheiro, velho Como é que eu vindo pra esse cara, mano Pô, aí Esse cara aqui Dropou o que pra nós? Nem a comida? Preciso de comida, velho Ah, storage aqui Guarda as paradas, ó Nossa, a única coisa que eu tenho guardada é isso, velho Meu Deus, mano Não tem nada pra guardar, velho Dá pra vender, ó Vou vender por mil porradas Vou vender essa bosta de arma, velho Vender Pronto, vendi Pronto, vendi Agora eu tô com dinheiro Valeu, irmão Agora eu vou comprar uma latinha aqui pra não tomar a parada Cadê? É Aqui Pra beber Porra, mas tá caro pra carai, velho Vou comprar um desse aqui De boa Olha o dinheiro aqui Porra, mano Tá caro pra carai A água tá quase morrendo de água, velho Nossa Vou comprar aqui uma paradinha dessa aqui, ó Comida de gato, velho Vou botar aqui e tomar uma paradinha Aí Vamos tomar Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Se quiser ver mais vídeos aqui Dá pra gente jogar com a galera, tá? Tá ligado? A gente já jogou isso aqui uma vez Só que paramos porque tava muito ruim o jogo Agora a parede ficou boa, mano Agora ficou maneiro, tá ligado? Agora toda hora Todo lugar tem arma Dá pra pegar as paradas, tá ligado? E a trocação nós é o melhor que tem Cê já viu, né, mano A tática Tudo certinho Não morri nem uma vez Então deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, irmão Aqui, seu trouxa do carai Então toma essa daqui Então, ó Aqui, ó Ae, tchus all Seu trouxa Tchau 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 Tchau